Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, docer da terra, filó, mas eu ando sofrendo com os meus pés. Filó, mas a coisa tá feia, mas tá feia, mas tá feia. Calma, calma, mas calma mesmo, porque nós vamos dar um jeito hoje. E é surreal a mistura que nós vamos fazer usando, ó, pasta de dente. É isso mesmo, minha gente? É pasta de dente que nós vamos usar hoje. Então, olha só, já deixa um like, já se inscreva no canal, já ative o sininho. Quando se inscrever e ativar o sininho, clique em todas as notificações, pra você receber todas as notificações, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E olha que, como se diz, tu vai tá perdendo, vice? Olha só, esse hábito que acaba com os problemas, como as rachaduras, que destrói as células mortas dos pés, são as pessoas que têm o hábito de usar o mentol. É isso mesmo. O mentol, ele é como se diz, é uma substância que contém, na maioria dos cremes dentais. É isso mesmo, é um dos motivos desses efeitos que manda as rachaduras embora, que manda, faz com que o seu pezinho fica bem lisinho, bem lisinho mesmo. E se a gente conciliar a pasta de dente com outro ingrediente que eu vou te dizer agora, hum, vai ser ó, é surreal o resultado. Olha só, você vai precisar de um recipiente, um creme dental, mas precisa ser da branquinha. Não pegue aquelas pastas coloridas não, tá? Porque, além de tudo, a pasta quando ela é branquinha, ela ajuda a clarear a sua pele. Olha só, aqui ó, pega ela toda branquinha assim. Aí você pegou um recipiente de vidro, você vai colocar uma colher de sopa de creme dental, bem cheia, bem cheia mesmo, porque você vai passar no pé todinho. Olha aqui, deixa eu espremer aqui, certo? Filó, mas qual marca? Não interessa a marca, é a marca que caiba aí no seu bolso, certo? Feito isso, colocou aqui uma colher de sopa, deixa eu por aqui, ó, da pasta de dente, pra vocês verem, ó, certo? Vou colocar aqui, nós vamos usar o óleo de amêndoas, que tem uma ação incrível para, olha, mandar essas rachaduras embora, hidratar e nutrir, ou como se diz, aquele couro, aquele trem que tá rachado, aquele tem que tá craquelento com aspecto de casca de laranja, a mandar essas rachaduras embora e afinar a sua pele, certo? Afinar aí os seus pés. Filó, não tenho o óleo de amêndoas, pode ser o azeite extra virgem, não tem problema. Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu por aqui, uma colher de sopa, certo? Mais uma, então é uma colher de sopa do creme dental e duas colheres de sopa do óleo de amêndoas ou do azeite extra virgem. Deixa eu bater aqui. Ih, tchau, Filó! Aí você mistura bem, ó, vou mostrar pra vocês como que está ficando, certo? Ai, que barulheiro, Filó! Pera aí, deixa eu trocar de colher aqui, que a gente vai parar com esse barulheiro. Tá parecendo carnaval, Filó? Nós estamos aí na quarentena, viu, gente? Não tá parecendo carnaval, não, porque nós estamos tudo quietinho dentro de casa. Olha só, misturou bem assim, ó, você faz assim, opa, deixei cair um pouquinho ali. Misturou bem assim, olha aqui como que vai ficar, ó, ó, deixa eu mostrar de novo pra vocês, ó, 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 Filó, doceira. E aí? E aí você passa nos seus pés fazendo movimentos circulares. Você vai passar, sentar num cantinho, aguardar 20 minutos. Depois você vai lavar o seu pé e olha só, você pode passar aí um hidratante da sua preferência ou nenhum hidratante depois dessa mistura. Só colocar uma meia e dormir, meu amor, você não tem noção. Te sugiro também passar o soro fisiológico, esperar secar, colocar uma meia e dormir. Quando você acordar, ai papai, ai manhinha, olha só, vai estar incrível. Filó, mas está muito rachado, está muito cascudo, está muito terrível. Faça aí várias noites seguidas que quanto mais você faz, mais resultados você verá. Ai, Filó doceira, mas é porreta de boa essa receita. Pode confiar porque é porreta de boa. Avisse, enche de like, se inscreva no canal, compartilhe agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Corre lá no meu Instagram, agora, Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial e só está faltando você. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários se você sofre com os pés rachados e de qual cidade você está me assistindo. Um cheiro bem, mas bem, mas bem carinhoso da Filó. Bye!